Olá, antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria de pedir que você se inscreva em nosso canal secundário, o ParaleloCast. E assim que chegarmos aos 2 mil inscritos, começaremos a postar vídeos. Lá serão vídeos bem mais longos e muito mais detalhados do que aqui no canal principal. O intuito é transformar o canal secundário em uma espécie de podcast. Eu, inclusive, já estou testando uma plataforma de podcast chamada Castbox. Lá, nós já temos disponíveis 3 episódios detalhados sobre o caso de Jack, o Estripador. E muito em breve, eu irei disponibilizar o nosso podcast em outras plataformas também. Todos os links estão aqui na descrição, tanto do canal secundário quanto do Castbox. Bem, no mais é isso, muito obrigado e vamos ao vídeo de hoje. Hans Schmitz casou-se ilegalmente, engravidou uma mulher e depois, brutalmente, assassinou e desmembrou sua amante. Por esse crime, ele acabou sendo executado na cadeira elétrica e, até hoje, é o único sacerdote católico já executado nos Estados Unidos. Acontece que o assassinato pelo qual ele foi pego era apenas a ponta do iceberg. Muito antes de vir à tona este padrão endêmico de abuso sexual infantil na Igreja Católica, os erros do clero, muitas vezes, passavam despercebidos ou, simplesmente, impunes. Em 1916, ele se tornou o primeiro e único sacerdote a ser executado nos Estados Unidos. Seus atos foram sangrentos. Sua lista de crime pode ter sido muito mais longa do que se sabe. E toda a história foi apresentada ao público por uma imprensa ansiosa para mostrar que, mesmo líderes religiosos confiáveis, seriam capazes de serem monstros. O primeiro padre executado na cadeira elétrica Hans Schmitt sempre foi uma criança em comum. Ele nasceu na cidade alemã de Aschaffenburg, em 1881, e tinha um hábito um pouco assustador para a sua idade. Ele passava a tarde vendo vacas e porcos serem sacrificados e desmembrados no matadouro local. Ele também era fascinado por rituais católicos romanos e passava o dia em casa fingindo ser padre, improvisando até um altar em seu próprio quarto. Essas duas paixões da infância acabariam convergindo de uma maneira perturbadora. Schmitt, aos 25 anos, foi ordenado padre na Alemanha, em 1904. Ele passou os quatro anos seguintes servindo na própria Alemanha, mas devido a discussões com seus superiores, ele sempre era transferido de paróquia em paróquia. Este foi apenas o começo de um padrão de confrontamento e transferência que seguiria nos próximos anos. Em 1908, ele foi transferido para a paróquia de St. John's, em Luceville, no Kentucky, Estados Unidos. Schmitt bateu de cabeça com líderes católicos e foi forçado a se mudar para a igreja de São Bonifácio, que ficava ao leste do centro de Manhattan. Mas ele não era o único novato na paróquia de São Bonifácio. Na época, uma jovem empregada austríaca chamada Anna Almiller havia sido contratada recentemente para trabalhar como empregada para os sacerdotes. Schmitt e Almiller começaram então a ter um caso. No entanto, não demorou muito para ele entrar em discussão com os sacerdotes superiores e foi transferido novamente para a igreja de São José, no oeste do Hallen. Uma possível razão para sua transferência é que, possivelmente, a igreja descobriu o caso que ele estava tendo e procurou impedir que as notícias fossem divulgadas. Mas, à distância, não conseguiria parar os dois amantes. Em 26 de fevereiro de 1913, Schmitt casou-se com Almiller em uma cerimônia secreta em que ele mesmo celebrou. É claro que os padres católicos são proibidos de se casar e, principalmente, de terem relações sexuais. O segredo de Hans Schmitt e Anna Almiller chegou a um fim macabro em 1913. Schmitt tinha 31 anos e Almiller 21. A mulher disse ao amante que estava grávida e ele sabia que seus dias como padre terminariam em breve e se alguém soubesse que um padre celibatário católico havia se casado e engravidado a mulher. Isso arruinaria a sua vida. Em 2 de setembro, Schmitt cortou a garganta de Almiller com uma faca de açougueiro de 30 centímetros em um apartamento no centro de Manhattan que ele havia alugado para ela. Ele, então, separou a cabeça dela do corpo com uma serra e, depois, cortou o corpo da mulher ao meio. Ele embrulhou os membros da mulher em jornais. Depois, ele pegou lençóis de cama e fronhas de travesseiro para colocar o corpo dentro. Este foi o seu erro. As fronhas e lençóis tinham um monograma com a letra A. Além disso, ele colocou dentro dessas fronhas uma pedra chamada Xisto Verde Cinza para que o corpo pudesse afundar no rio. Então, ele pegou os embrulhos e jogou justamente no rio Hudson. E o corpo da mulher afundou. Mas, três dias depois, duas crianças que brincavam no rio Hudson, em Nova Jersey, encontraram o tronco da mulher boiando. O corpo estava a cerca de oito quilômetros do local onde foi arremessado. Um pouco mais abaixo, na cidade de Weehawken, foi encontrado a parte superior de Almiller, ainda enrolado na fronha com a pedra de Xisto amarrada. Embora o corpo tenha sido encontrado em Nova Jersey, o departamento de polícia de Nova York foi acionada. A pedra de Xisto, um tipo de rocha que era extremamente rara em Nova Jersey, era muito abundante em Manhattan. Uma autópsia das partes do corpo mostrou à polícia que aquele era o corpo de uma mulher com menos de 30 anos de idade, com cerca de um metro e meio de altura e que pesava entre 50 e 60 quilos. A autópsia também revelou que a mulher teria sofrido um aborto prematuramente, pouco antes de ser assassinada. A polícia de Nova York procurou as melhores evidências, além do corpo. A fronha de travesseiro com um monograma. Era um monograma bem distinto o suficiente para a polícia localizar a empresa específica que havia fabricado. E, para a sorte dos policiais, a empresa mantinha um registro comercial detalhado. Os registros da fronha com a letra A levaram ao apartamento de Al Miller. O proprietário disse aos policiais que Hans Schmitz havia alugado o apartamento para um parente do sexo feminino duas semanas antes. Ele então levou os policiais para o apartamento, que ainda parecia uma cena sangrenta de assassinato. As paredes e o chão estavam manchados com sangue, apesar de uma escova e seis barras de sabão estarem na pia. Schmitz limpou a faca e escondeu-o dentro de um baú. Em outro baú, os policiais encontraram cartas endereçadas ao Miller, que mencionavam Schmitz e sua localização na igreja de São José. Em uma gaveta no criado, os policiais também encontraram outros lençóis e fronhas, bordadas com a letra A. Era o que eles precisavam. O detetive-chefe, inspetor Faura e seu parceiro foram à igreja de São José para interrogar Schmitz sobre o apartamento manchado de sangue alugado em seu nome. Em questão de alguns minutos, ele confessou o casamento e o assassinato de Al Miller, dizendo O julgamento de Schmitz começou em 7 de dezembro de 1913. Sua culpabilidade era clara, então os advogados do padre alegaram insanidade. Eles teriam dito que Al Miller o teria deixado louco através dos seus artifícios de sedução e consumação da carne. Durante 23 dias, Schmitz e seus advogados se apegaram ao argumento de insanidade. Esse caso era tudo o que os sensacionalistas jornais de Nova York da época queriam. A mídia montou sua tenda de circo ao redor do tribunal, relatando todos os detalhes suculentos para a população. Dentro do tribunal, Schmitz conseguiu o que queria. A sua alegação deu certo. E a votação para sua condenação terminou em 10 votos contra a condenação e apenas 2 a favor. Mas um segundo julgamento foi marcado. E os jurados não o perdoariam tanto da segunda vez. O juiz Vernon Davis desaconselhou veementemente que o segundo julgamento terminasse como o primeiro, dizendo Se vocês estão satisfeitos com o fato de o réu ter comprado a faca e a serra com a qual cortou o corpo, pensando em usá-los como fez, e se estão satisfeitos com o fato de que no meio da noite ele foi ao apartamento, cortou a garganta de uma mulher grávida e depois cortou o seu corpo, a que conclusão vocês chegariam? Usem do seu bom senso. Sua experiência como homens de verdade. Tenham em mente que nem todas as formas de doença mental justificam um crime. E desta forma, o júri condenou Schmitz por assassinato em primeiro grau em uma votação unânime e o sentenciou à morte por cadeira elétrica. O padre Hans Schmitz foi eletrocutado em 18 de fevereiro de 1916, pouco mais de um ano antes dos Estados Unidos entrarem na Primeira Guerra Mundial contra a Alemanha. Até hoje, Schmitz é o único padre a ser executado nos Estados Unidos. A atenção incansável da mídia retirou detalhes da história preocupante de Schmitz. De fato, uma trilha de crimes anteriormente não resolvidos pareciam convergir para culpar Hans Schmitz em todos os lugares que ele havia passado como sacerdote. Mas a confiança pública nos líderes da igreja o impedia de enfrentar quaisquer consequências reais. Por um lado, os investigadores encontraram um segundo apartamento pertencente a Schmitz. Lá dentro, eles encontraram uma impressora que produzia notas de 10 dólares, que teria um poder de compra semelhante a 250 dólares no dia de hoje. Juntamente com o dinheiro falso, Schmitz estaria trabalhando em um plano de parceria com o dentista de Manhattan para cometer uma série de assassinatos e fugir com as reivindicações de seguro de vida. Em Louisville, o corpo de uma menina de 9 anos foi encontrado no porão da paróquia de São João, o primeiro local de trabalho de Schmitz nos Estados Unidos. A garota desapareceu quando ele era sacerdote lá, mas um zelador local quem foi acusado pelo crime. Seu corpo foi encontrado desmembrado de uma maneira estranhamente semelhante à forma como o corpo de Al Miller foi desmembrado. Existe ainda mais na história de Schmitz do que podemos imaginar. A polícia alemã encontrou evidências de uma garota assassinada na cidade natal dele. Os alemães nunca tiveram a chance de questionar Schmitz antes dele ser executado nos Estados Unidos, e o caso foi arquivado. Hans Schmitz, como dito, foi o único padre católico que já recebeu a maior punição dos Estados Unidos. Se isso significa que ele é um ponto escuro singular na história da igreja, ou que o país deposita muita confiança nos líderes da própria igreja, é um assunto que permanece em debate até hoje. Bom, este foi o vídeo de hoje. Gostaria imensamente de agradecer ao carinho e atenção de todos, e como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais. E aí 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 E aí